Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer para vocês uma magia para você destruir a vida do seu inimigo, da sua revolta, levar a vida dela para o buraco. Então, se você tem aí uma pessoa que você quer descontar tudo o mal que ela fez para você, presta atenção aqui nessa magia. O que vocês vão precisar? Do bonequinho, tá? O bonequinho correspondente à pessoa e ao inimigo que você quer fazer, tá? Aqui eu vou ensinar, estou ensinando com os dois bonequinhos aqui para vocês verem, tá? Vocês vão pegar aqui um bonequinho de pano que vocês vão comprar em loja de produtos religiosos. Vão pegar, tá? Escrever o nome desse seu inimigo, dessa sua rival, sete vezes no papel. Se você tiver foto, é melhor ainda a foto, tá? Pega a foto dessa pessoa, imprime, aí você vai escrever atrás da foto sete vezes o nome dessa pessoa. Aí você vai abrir aqui, ó, o bonequinho, abriu aqui, vai colocar a foto redrento, tá? Dobra a foto, coloca aqui e você vai costurar aqui, tá? Costura aqui com linha preta, se você comprar o bonequinho preto, costura com linha preta, se você comprar o bonequinho vermelho, costura com linha vermelha, tá bom? Então, costurou aqui, onde você colocou a foto do inimigo ou o nome, tá? O nome completo, aí você vai precisar, você vai escolher, tá bom? Sete, quatorze ou vinte e um prego enferrujado, tá bom? Vocês estão vendo aqui que aqui é prego enferrujado. Vocês vão pegar esse prego, aqui, ó, vai pegar o prego e vai enfiar no bonequinho, tá bom, ó? Assim, ó, vai enfiando aqui no prego, aqui no bonequinho e vai aí desejando todo o mal pra essa pessoa, tá? Vai aí falando do que você quer que essa pessoa, que ela perde tudo na vida, que a vida dela não anda pra frente, que todo o mal que ela fez pra você, volte pra ela e vai enfiando, tá bom, gente? Vai enfiando os pregos aqui, ó. Então, sete, quatorze ou vinte e um prego, tá? Vai enfiando assim, ó, aqui, que a cabeça dela fica confusa, tá bom? Vai, tudo que você quiser pedir aí, tá? Pra essa pessoa, tudo o mal que você quer, aí você vai enfiando aí, ó, o prego, tá? É ruimzinho de furar, tá? Mas aí você vai, faz uma forcinha aqui, fura e vai, tá? Aí, ó, enfiou aí, você escolhe, sete, quatorze ou vinte e um prego. E vai desejando tudo o mal pra essa pessoa. Você vai pegar esse bonequinho aqui, esse vuduzinho, vai pegar ele, vai até o cemitério, lá você vai achar uma cova, tá? Com terra, tem que ser enterrado em cova esse aqui. Então, você vai procurar lá uma cova que tenha terra, você vai abrir um buraco, tá bom? E vai, ó, enterrar esse bonequinho, não é assim, tá? Você vai enterrar ele, ó, de cabeça pra baixo, assim, ó. Então, você não vai enterrar esse bonequinho assim. Abriu a cova, um buraquinho ali, abriu o lugar onde você vai enterrar esse bonequinho, você não vai enterrar ele virado pra cima, você vai enterrar ele de cabeça pra baixo, de ponta cabeça, tá bom? Os pregos você vai colocar tudo na frente do bonequinho e você vai enterrar ele num buraco, tá bom? De cabeça pra baixo. Assim, ó. Bruço, Fran. Tá, de cabeça pra baixo, de bruxo, de cabeça pra baixo, gente, de ponta cabeça, assim, ó. Assim, tá bom? Assim. Tá? Não vai enterrar ele assim. Assim, é assim, que é pra vida dessa pessoa ir pro buraco e lá você vai pedir, tá bom? Pra enxucaveira, fazer aí fulano de tal ir pro buraco, a vida dele ir no buraco, tá? Lá você vai pedir, vai colocar toda a sua raiva, pedir lá tudo o que você quer que aconteça aí com esse seu inimigo, com essa sua rival. Melhor dia pra você fazer numa segunda-feira, tá? Não tem lua pra você fazer, você vai lá e não tem hora também, tá? Entra lá no cemitério, como eu já ensinei aqui no canal, aqui tem vídeo, procura aqui, gente. Como entrar no cemitério? Procura aqui, que eu já ensinei. Entra no cemitério, acha a cova com terra, faz o buraco e enterra o seu inimigo assim, tá? Porque você vai tá enterrando o seu inimigo pra vida dele ir pro buraco, tá? Numa segunda-feira não tem lua. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa magia. Não vamos se esquecer de se inscrever aqui no canal e também se inscrever no meu canal de tarô, tá bom? Que é Sua Vida Tarô. Lembrando também, tá, gente? Tem gente perguntando aqui que eu não tô respondendo no WhatsApp. Não é que eu não tô respondendo no WhatsApp. O nosso WhatsApp, como eu já expliquei aqui no canal, ele foi hackeado. Estamos com um número novo, tá bom? Então, vocês aí que tenham o número antigo, chame no número novo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Porque aquele número foi hackeado. A gente não está mais com aquele número, tá? Então, espero que vocês gostaram dessa magia aqui pra você deixar seu inimigo no buraco. Até mais!